A grande chance de quem se afoga é exatamente nesses primeiros 5 a 15 minutos, que só você vai fazer a diferença, ninguém vai chegar tão rápido pra fazer a diferença, só você. Então, ou você faz, ou as chances do camarada cair daqui pra cá. Então, vimos a prevenção no surto com você, vamos ver a prevenção no surto com quem está na praia, com um camarada que está surfando, que não sabe surfar e que acaba passando um surto, tá? Então, vamos lá. 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 Então, vamos lá.